essa aqui é a de dias o Hulk mas tem ela versão permanente é de modo zumbi e o melhor não é o que é o melhor agora tem aqui ela só contém lembra Então eu vou na minha conta Falta uma só Ok, isso tem mais um Um do B aí, Leon Ai, a B vai fazer Ae, que demais Tá horrível, tá com 50 em todos os jogos Não, mas essa granada aí Matei o A, velho Olha o tamanho da distância, caraca Desceu um A Vai, 90, cara Como esse cara tá lindo Deus do céu, velho Você que upou ele Só não lembro Foi, foi eu sim Agora sim Vamos rock e roll Reputado Foda Segure essa granada Smoking bomb Flash Slash bomb Jogar um DM Quantos amigos aí estão sofrendo aí Na rancha Ficou centrado, caraca Ai, meu Deus do céu Não dá, mano Dois A 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 Existem Fio no Cone Flash bomb Smoking a flash Caralho, ai, namoração Vou... Pô, lá do meu lado, porra, eu te bato, velho Tô, porra, muito Porra, fazer o que, então? Apertar Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus É, eu vou apertar teu saco Apertar Apertar, porra Apertar, caralho Taca fora aí, cara Taca fora aí, taca fora Aqui também, não dá pra jogar também Eu tô esperando a boa vontade do Lemo Paco Só falta isso O meu tá Lenda 3 aqui Dá pra fazer xixi Tô sofrando telão no amigo Eu tenho Segura essa granada Olha, que fobe, cara Que porra, mano, cara Quanto boa, mano, MF Caralho, meteu um chat, bicho MF Sala Caralho, boa Pãozinho neguinho do caralho Que isso, caralho É sério Ele mandou no chat Aí, é pra... Aí tu vai bater a diferença com 15, ó Vai ter 3 na MF Bombe, 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 bombe Afirmativo É sério Apenas Também Rápido Apenas Que é o pior que ouro? Ué, filho É ela que é o pior do mundo, vai, pra jogar Segura essa granada Granada Rápido Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Cuidado com seus olhos. Muita coisa é bem. É tudo bem. Fire na caixa. Não tem um pote. E olha só nos amigos. Caralho, velho. Tá na direita, na direita. Vai entrar a casa. Tá tentando entrar a casa. Ganada! Pulaça! Lançada! Ganada! Parou. Parou o bagulho. Me matou há 20 anos. Pegou parado. Double kill! Tá bom. Embora pra você. Vai tomar no culo. Tem mais um beijo. Caralho! 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 Meu mapa tá todo branco e tá batendo 30 FPS. Caralho! Driver da placa de vídeo, Eliseu. Se teu mapa tá branco, é o driver da placa de vídeo. Tenta dar uma atualizada aí e ver o que tá acontecendo. Demonstratando! Multi kill! Ultralto! Global Risk Protocol. Tu estás no caos! Mais um varanda! Mais um... Mais um varanda! Frente, Bares aí. Voltando do fundo! Voltando do fundo um aí! É... Tá bom, mano. Não dá um flash aí. Request a deneir. É? É? Fogo no buraco! Fire no hall! Olha a bomba! Aí! Ah, mano! Segura esse flash! Forra! Escada do A1. Smoke and grenade! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Dá o chat do meu live, cara! Os idiotas mandam isso aí direto lá no chat do meu live. E aí? Tá bom, camarada. Essa daqui você não sabe. Qual é a diferença entre... Ai, ai... Ah, tem três miradas! Três? Três na escada da base. Caralho! Abriu mira! Abriu mira com o MF1! Caralho! Ele só não morre! Só não! Era imortal filho, eu dei capa nele! Fio no fogo do buraco! Vamos doar ele! Vamos doar, fundar dois! Fundar dois e o Conec! Conec, o Conec! Flash Bomb! Cara, quem tá na parte de sereza? É a má de sereza mesmo? É! Com essa voz de traveco aí! Faleza! Faleza! Sabe qual que é o Favela? O queijo novinho ficou! O queijo que foi feito pra mesa inteira! É o queijo pra mesão! Faleza! 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 Não tem HZ, hein! Segura essa granada! Segura essa granada! Faleza! 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 Volta a cara! Coloquei a cara! Matei e falo! Tá vendo? Adareto a ligação! Chega-chego VUCH! Vamos faça isto! O pessoalflore a proteção! Cuidado com a Bang! ÓLA a bamba! Double kill! Smolping grenade! Fire in the hall! Clash bomb! Fire in the hall! Smoking grenades! Clash bomb! Fire in the hall! Clash bomb! Por que não tem globo esporte na época? Olha a bomba! Porque é depois do almoço. Caralho, cara. Aqui não sabe dar um tiro nesse jogo aqui ainda? Sabe. Cara, deixa eu matar ele na faca aí. Ele tá aqui na frente aqui. Deixa eu matar ele na faca aí. Na frente. Aita, caralho! Pulou. Meu, abriu mira. Tá abriu mira e você? Tá abriu. Tá abriu. Tá abriu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí